olá meus queridos eu sou o Brasil com vocês sejam muito bem-vindos a mais vídeo aqui no canal rádio a level a casa do play 2 meu parceiro recusa imitações toca boba e confia sempre no primeiro e no original confia sempre no rádio a level para trazer as novidades quentinhas crocantes o seu play 2 a massa e fica tranquilo que hoje é primeiro de abril mas isso aqui não é pegadinha não é golpe né Inclusive a gente fez uma brincadeira aqui mais cedo caso você não tenha visto né do suposto emulador de Xbox para play 2 obviamente era brincadeira tá galera não partiu de mim a brincadeira foi um dos desenvolvedores ali que fez a parada que me pediu para fazer o vídeo e tal mostrar ali e fazer a brincadeira e tal e por mais que claro o play 2 nunca vai rodar um jogo de Xbox assim desse jeito né nunca mas aquele primeiro gamezinho que eu mostrei ali né tipo é um joguinho de 8 bits ele é real ele realmente roda ali naquele programa tá não sei se ele é nativo do Xbox os caras portaram e tal mas realmente ele é real né mas o resto ali é uma brincadeira e tal caso você sentiu ofendido peço desculpas tal mas cara pelo amor de Deus primeiro de abril todo mundo leva aí né né na brincadeira e tal não tem porquê é tipo ficar pistola por causa disso né Inclusive às vezes eu fico até um pouco pé atrás de fazer as brincadeiras porque eu sei que vai ter uma galera aí que não sabe reagir bem nas paradas né mas enfim galera versão nova do PL e como disse não tem brincadeira não tem uma treta é real mesmo tá versão 2082 aí da da um dois zero né mas uma beta 2082 beleza e a gente vai dar uma conferida né o que que tem de novidade aqui eu já dei uma analisada no código claro que eu não sou um expert mas como eu sou programador também às vezes batendo o olho eu consigo pegar uma coisa ou um outro algum detalhe ou outro eu consigo entender mais ou menos o que tá ali na tela tá claro que nem sempre é 100% nem sempre eu vou acertar mas a gente tenta aqui pelo menos achar um direcionamento tá então vamos aqui para o computador galera temos aqui já no nosso site tá o rar de level.com.br se você clica aqui Open PS2 Loader você sai sempre aí nos posts dos vídeos aqui que eu faço tá e aqui já temos né o post pronto para vocês esse post aqui galera tem tudo que você precisa saber sobre o o PL tem as diferenças das versões o que que seu PL aqui suporta tem um FEC né de perguntas já respondidas se você tiver alguma dúvida dá uma olhada aqui tá e o download tá aqui embaixo só que como sempre falam galera testa primeiro tá você pode testar usando o Launch Elf é que tá no pacote inclusive coloca no pendrive e abre lá no no próprio PL na aba de apps do Launch Elf testa primeiro ou coloca o próprio PL também como app e tal também dá para fazer dessa primeiro para ver se vai funcionar tudo certinho ou tudo bacana se não vai impactar no teu setup testa o que você costuma fazer no dia a dia tá e caso você queira atualizar né teus tutoriais aqui embaixo tá todos os tutoriais relacionados estão aqui como atualizar das versões mais novas é esse primeiro como fazer das mais antigas a 0708 tá aqui como fazer direto do celular usando o FTP aí tá aqui tá para instalar do zero segue esse vídeo para copiar de memory card para o outro tá aqui e para como colocar os jogos de Play 1 na aba de app está aqui esse último vídeo beleza tá tudo aqui bonitinho mas afinal de contas o que que mudou nessa versão dois mil e oitenta e dois vamos dar uma olhada aqui galera esse commit né ele foi feito pelo Francis já que eu ia falar o nome errado José Aron Lopes Garcia né e basicamente ele teve uma uma correção no cálculo de tamanho talvez né dos arquivos em Ziso né na hora de identificar ali o tamanho tá teve também mais alguns ajustes de leitura teve uma correção também no script Python que serve para converter as ISOs pra ZSO também teve uma formatação aqui de escrita e também né o script ali do ZSO também uma limpeza né o famoso é a famosa né refatoração né quando você limpa o código coloca menos linhas para chegar no mesmo resultado tá basicamente galera como você pode reparar aqui esse essa essa build essa beta ela mexe um pouco mais com ZSO o que que é ZSO é um formato de ISO comprimido só que existem várias formas de você comprimir para ZSO tem várias camadas né várias taxas de compressão e obviamente você não pode usar as mais potentes né o que daria o maior resultado porque o Play 2 não tem hardware o suficiente para conseguir lidar com isso e parece que precisava alguns azuis algumas correções ali para calcular o tamanho do arquivo tá algumas coisas assim relacionadas e é o que a gente consegue reparar aqui tem uma parada aqui que ele tenta pegar o tamanho total dos blocos aqui dizer ZZI Ziso né que é o ZSO e basicamente a forma de fazer aqui foi mudada né antes era essa forma aqui e agora é dessa forma aqui tá e o script galera é inclusive eu nem sabia que tinha esse script aqui no github deles tá mas aqui no github tem o um dos scripts que inclusive eu trouxe quando surgiu aí o formato e tal na novidade pro pele alguns anos atrás tem esse script aqui e ele roda em Python e ele serve para converter as outras ISOs para ZSO aqui basicamente tem algumas isso aqui em Python né não é não é C e tem algumas constantes aqui em cima que definem um tamanho padrão de bloco é a taxa de compressão aqui e tal o quanto de compressão ele vai usar e tal né isso aqui tudo no script isso aqui não está no OPL em si tá esse arquivo PY e basicamente mudou algumas coisas aqui de como é gera o arquivo como converte então provavelmente ele tá mais eficiente e talvez uma forma mais correta né para o OPL né então basicamente isso galera foram ajustes para calcular melhor ali as informações do arquivo ZSO e para lidar melhor com alguma alguns parâmetros de configuração ali na hora de gerar o ZSO e também né foi um é feito uma refatoração aí no script de converter para esse formato tá lembrando que tem várias formas de converter para ZSO aqui no canal já abordou algumas até tá e é basicamente isso novamente galera como eu sempre falo testa antes de sair trocando tá galera tá aqui testa antes não sai trocando aí é com o dedinho ligeiro tá testa primeiro para evitar problemas ok bom galera então tá aí para vocês essa é a novidade do dia sem pegadinha para vocês realmente é real 2082 aí para você está lá no nosso site já o pacote completo né com o Launch Elf e também a tradução em PT BR beleza galera deixa o like compartilha se inscreva aproveita vai lá no nosso canal também para mania vou deixar o vídeo aqui na descrição acabou de sair um vídeo lá falando dos games do X-Men lá no PlayStation 2 do Play 1 a galera curtiu bastante perdi uma parte 2 saiu agora pouco então passa lá beleza meus amigos forte abraço valeu e fui